Eu creio nas promessas Eu creio nas palavras Que Deus falou Eu creio no milagre Que até dentro do vale Ele pode realizar Acredito em tudo Eu posso Naquele que me fortalece Que eu choro uma noite pode durar Mas o sorriso vai se mostrar Quando o sol raiar No momento certo quando menos esperar O triste deserto você vai passar Não desanimes não é hora de parar Você faz parte do exército que vai chegar Quantas barreiras você deixou pra trás A bandeira diz Desiste jamais Deus está te esperando só pra anunciar Que mais um vencedor acabou de chegar Em nome de Jesus as portas vão se abrir Em nome de Jesus o inimigo não vai te resistir Ele vai fugir do teu caminho Todas as barreiras você vai ouvir E as mesmas vão correr Atrás de você em nome de Jesus Eu creio meu irmão Você vai vencer Acredito que tudo Eu tudo posso Naquele que me fortalece Que eu choro uma noite pode durar Mas o sorriso vai se mostrar Quando o sol raiar No momento certo quando menos esperar O triste deserto você vai passar Não desanimes não é hora de parar Você faz parte do exército que vai chegar Quantas barreiras você deixou pra trás A bandeira diz Desiste jamais Deus está te esperando só pra anunciar Que mais um vencedor acabou de chegar Em nome de Jesus As portas vão se abrir Em nome de Jesus O inimigo não vai te resistir Ele vai fugir do teu caminho Todas as barreiras você vai ouvir E as mesmas vão correr Atrás de você em nome de Jesus Eu creio meu irmão Você vai vencer As portas vão se abrir Em nome de Jesus Em nome de Jesus O inimigo não vai te resistir Ele vai fugir do teu caminho Todas as barreiras você vai ouvir E as mesmas vão correr Atrás de você em nome de Jesus Eu creio meu irmão Eu oro por você Em nome de Jesus Eu te abençoo irmão Você vai vencer Você vai vencer Em nome de Jesus Eu creio meu irmão Você vai vencer Você já venceu Eu te abençoo irmão 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 Eu te abençoo irmão